Caros irmãos, procuremos nos desligar por alguns momentos de qualquer interferência externa, buscando um lugar tranquilo para nossa concentração. Elevemos o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, sintamos o amor e as bênçãos a nos envolverem e roguemos a espiritualidade superior que nos auxilie para que estejamos abertos aos ensinamentos trazidos pela reflexão de hoje. Faremos a leitura do item 153 do livro Caminho, Verdade e Vida, assinado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, intitulado Passes, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus impunha as mãos dos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia. Atualmente, no Cristianismo Rede Vivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia, por parte dos discípulos novos, a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, juntos aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós, outros, estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor, através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Vibremos por todos os nossos irmãos em humanidade, por todos os enfermos, pelos nossos amigos e familiares, Vibremos por nosso lar, pedindo aos bons espíritos que possam auxiliar a cada um em suas necessidades. Que a paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Música 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 Legenda Adriana Zanotto